Fala meus queridos e amados seguidores, tudo bem com vocês? Tudo bem, Pedro? Tudo bem. Hoje eu vou ensinar pra vocês, gente, a fazer um Doritos caseiro. Sabe aquele salgadinho Doritos, Pedro? Famoso no mercado, é caro e é gostoso, você conhece, né? Conheço. Vou ensinar pra você a fazer Doritos caseiro, tá aqui, ó. Fazer bastante Doritos na sua casa aí, que vai arrebentar a boca do balão, tá? Então se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo do vídeo. Ative as notificações que o pai posta toda semana aqui pra vocês, tá? Deixa o teu joinha que ajuda demais o pai. Roda a vinheta que hoje tem Doritos caseiro. Ó, ó, o cro cro, escuta o cro cro, meu irmão. Hum, tá doido. Roda a vinheta. Então vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai preparar mais um salgadinho aí, bem famoso, Pedro, que é o Doritos. Eu amo Doritos, você gosta de Doritos? Eu gosto. É muito gostoso e o pai vai tentar chegar ao mais próximo possível. Vamos junto comigo? Lembrando que todos os ingredientes eu vou deixar aqui na descrição, só você abrir o box de informação, tá tudo ali especificado. Vamos lá, Pedro. Pra fazer essa receita eu tenho aqui 200 gramas de farinha de trigo, 50 gramas de fubá, uma pitada de sal, duas colheres de sopa de óleo de soja, duas colheres de sopa de vinagre, tá? Pode ser o álcool ou de maçã. Uma colher de chá de páprica, pra deixar um saborzinho de páprica e ele mais vermelhinho. Aí eu vou dar o ponto com água. E, Pedro, pra tentar, isso aqui eu tô bolando, pra tentar deixar com aquelas pintinhas pretas, eu vou colocar um pouquinho de pimenta do reino, tá? Lembra aquelas pintinhas que ficam duritas, pretinhas? Então eu vou tentar colocar a pimenta do reino pra ver se eu consigo chegar o mais próximo possível! Então vamos lá, ó. Em um bowl já vou adicionar aqui, ó, farinha de trigo, fubá, uma pitada de sal. O sal você não precisa colocar muito, sabe por quê? Porque depois eu vou usar aqueles pacotinhos de tempero, Sazon, sabe aqueles temperinhos de pipoca, Pedro? Então não precisa caprichar muito agora não, tá? Então aqui, ó, mistura, vou colocar a páprica. Essa páprica aqui é uma delícia, cara. Olha essa marca aqui, ó, não é merchan não, gente, mas é boa aqui, vou falar pra você. Ó, mais uma pontinha de uma colher, tá? Aí eu venho com a pimenta do reino, olha lá, ó. Tá vendo lá? Olha lá, vai ficar umas pontinhas pretas, ó. Olha que belezinha, pimenta do reino. Quem não quiser colocar não precisa, não tem problema. Aí, sobe bem aqui, ó, não fica essas pelotinhas de páprica aqui, ó. Aí vem aqui com vinagre, óleo, e já pode colocar um pouquinho de água. Água vamos com calma, tá? Vamos dar o ponto com a água. Mistura. Ó, vou passar aqui pra bancada. Olha lá, Pedro, ó. E agora vem pra mim sentir o ponto dessa massa aqui, nem muito mole, nem muito dura, pra gente poder sovar. Mais um pouquinho de água. Agora sova bem essa massa aqui, por uns 10 minutinhos, tá? Pra ela ficar um pouquinho mais lisinha. Aí fechou, nós vamos abrir ela pra poder cortar os nossos Doritos. Eu acho que vai dar boa, hein, Pedro? Eu acho que também. Vai ser um sucesso. Então vamos lá, ó. Vamos sovar. Simbora. Ó, galera, olha essa massa aqui, Pedro, vem cá. Ó, olha que belezinha. Que massa bem sovadinha. Show de bola! Agora, vou só picar um pouquinho de farinha, porque quando a gente coloca a farinha na bancada, a massa desliza com mais facilidade. Se você não colocar, ela fica grudando. É uma dificuldade muito grande pra você abrir, tá? Então, ó, vamos abrir essa massa. E essa massa tem que ser bem fininha. Lembra aquele salgadinho torcida que eu postei pra vocês no YouTube? Tem que ser um pouquinho mais grossa que aquela lá. Ó, vem cá, Pedro. Olha a espessura aqui, ó. Não pode ser muito grossa e nem muito fininha também. Agora, a gente precisa fazer o formato triângulo. Então, o que nós vamos fazer? Vou tirar essa bordinha aqui. Ó, aqui dá pra tirar. Saiu aqui uma fatiazinha, dá pra fazer. Vem laranja. Laranja, né? É igual a cor. Igual a cor, filho. Ó. Triângulo. Rápido, velho. Vamos abrir mais uma empresa, Pedro. Aham. Só a gordinha torcida nós abrimos. Vamos abrir mais uma. Vamos ampliando o nosso portfólio. Ó, mais ou menos do tamanho do Doritos que você compra, tá? Ó, olha o formatinho Doritos. Aí, já voltei a fazer. Depois que você cortar, dá pra você fazer antes também, né? O pai esqueceu. Você vem aqui, faz aqueles furinhos que tem no Doritos também. Já percebeu, Pedro, quando você come? Sim. Tem aqueles furinhos, então você fura também, ó. Dá pra furar quando tiver com esse negócio aí mesmo, com a tira feita, né? Turma, olha a nossa produção de Doritos caseiro aí, ó. Que belezinha. Tudo bem que aqui não parece um Doritos, né, Pedro? Mas vai virar um salgadinho, né? Deixa eu descolar aqui, ó. Já deixei ali a gordura quente. E agora vamos pra melhor parte, que é fritar esses Doritos aqui, tá? Se você quiser fazer no airfryer, eu acho que dá certo também. Pode fazer, mas vamos ver o que dá na fritura ali, se vai ficar parecido. Então vamos lá. Vem cá, Pedro. Gordura quente. E ó, se liga. Chumpe. Deixa dourar, tá? Fica bem douradinho, daí a gente tira. Olha lá, ó. Ah, meu garoto. Ó, já tá um bom filé do boi, ó. Olha só as bolinhas lá, ó. Falei pra você, ó. Top, hein, Pedro? Top. Agora vamos colocar aqui pra escorrer. E eu vou fritar os outros, daqui a pouco eu volto com vocês, pra gente poder experimentar, passar o temperinho. E vida que segue, vamos lá. Gente, voltamos aqui, ó. Eu separei aqui, ó. Mostra aqui, Pedrão. Um temperinho que eu tenho aqui pra pipoca. Então é sabor churrasco. E eu coloquei mais um temperinho que eu tenho de pipoca lá, que tem um pouquinho de colorau, pra dar aquele vermelho mais forte, né? Do Doritos. Mas olha, Pedro, olha o resultado. Olha que belezinha, gente. Ficou parecido ou não ficou? Top demais, gente. Super fácil de fazer. Você vai fazer na sua casa aí. Então aqui, ó. Vem com o temperinho. Tempere a gosto. Você pode colocar o que você quiser. Se caso você achar um tempero de queijo aí, melhor ainda. Dá uma mexida. Com calma, pra não quebrar, ó. Esse temperinho de churrasco aqui é uma delícia. A gente já usou ele. Com aquele sazon da vida, sabe? Ó. E tá pronto aí, ó. Agora eu vou montar pra vocês aqui um recipiente bem bonitinho pra gente poder experimentar. Pra ver se ficou bom mesmo, tá? Já volto pra vocês. Ganta aí. Voltamos, Brasil. Voltamos, Guilherme, com essa receita maravilhosa. Ficou muito top, né, Pedro? Ficou. Olha, gente, que petisco maravilhoso pra você fazer. Quem gosta de uma cervejinha, de uma Coca-Cola, de um suco, de um suco detox, né, Pedro? Isso aí. Pode fazer pra acompanhar que fica top. Olha, se eu conseguisse achar o tempero de queijo, aquele vermelhão que tem no Doritos mesmo, acabou. Não ia comprar mais, só ia fazer, Pedro. Falar bem a verdade pra você. Mas ficou top. Agora é a hora de experimentar. Só que antes de experimentar, quero mandar dois recadinhos pra vocês, tá? O pai reabriu o curso Faça e Venda Brownies com Receitas de Pai. Um curso maravilhoso que tá aparecendo imagens pra vocês. Gente, não tem nada de PDF pra você baixar, pra você ficar lendo, não. O pai gravou todas as aulas Faça e Venda Brownies desde os utensílios, ingredientes, como fazer brownies, como vender, como embalar os brownies. Gente, é um curso completasso pra vocês, tá? Se quiser conferir, o pai vai deixar o link aqui na descrição do vídeo. E eu quero mandar os beijos para os nossos membros do canal Receitas de Pai, tá? Quer se tornar membro, clica aqui no link que eu vou falar seu nome em todo vídeo aqui e o seu nome fica na descrição do vídeo também, tá? Um grande abraço pra Isabel de Nigris, Família Santana, canal Família Santana, Ricardo Barbosa, Gilvan Carvalho, Fernando Alves Monteiro, Jennifer Ramalho, Jair Morcelli, Porteiro Ungido, Vera Loureiro Correia, Sérgio Calisário, Lucília Araújo, Claudinei Souza, Paulo Bastos, Zumir Isabel Gomes, Marcelo Gomes, Michel Muniz, canal Vem Com Pai, Paulo Rabelo, Maurenir Sanches Gonçalves, Marilda Mari, Cidia Borges, Simone Cordeiro, Tolorenço, Miguel Ferber, Presente de Açúcar, Jennifer Fernandes e Arnaldo Hidalgo Júnior. Grande beijo pra vocês aí. Vamos lá, queridão? Vamos lá. Venha, ó, vou ver se deu croc-croc. Se liga. Ficou croc-croc, hein, Pedro? pertinho. Ó o barulho, meu irmão, põe o barulho aí, ó. Esse temperinho é top também, Pode pegar. Experimenta, guri. Gente, muito bom. Hum, bom. Hum, é bom, muito bom. Crocante. Hum, né? Hum, é lógico, não fique idêntico ao Doritos, porque a gente não tem o pózinho do queijo, né? É de queijo, né, Pedro Doritos, né? Isso, aham. Queijo, né? Se tivesse, acabou. Nossa Senhora. Mas esse que eu usei, que é sabor churrasco, que tem um pouquinho de páprica também, hum, é muito bom. Mais uma, ó. Hum, arrasou. Arrasou, filho? Arrasou. Ah, já comendo. Se gostou da receita, não esquece de curtir, compartilhar, façam na casa de vocês aí, depois volta pra comentar o que vocês acharam, tá? Quero agradecer a vocês, muito obrigado pela sua companhia, pela sua paciência, beijo do pai, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. É nóis, filho? Hum, meu filho, hum, 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 Tchau. Tchau. Tchau.